E dá-lhe recapiamento galera, aí ó, o Maquinona trabalhando Vai vendo, olha, esse cara é brutão mesmo hein Olha o grosso do asfalto véi, cê é louco Roda lá na areia galera, beleza? É nóis, uhul, mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo desse like, se inscreve se você não for inscrito e vem com a raiz Bom galera, mais um vídeozinho aqui da nossa rotina, do nosso dia a dia E hoje nesse vídeo eu gostaria de fazer uma enquete com vocês, isso mesmo Uma perguntinha, vou deixar aí especificamente pra quem mora aqui no Japão Já vou explicar o que eu quero saber de vocês Bom, cês tão vendo esse Toyota aqui na minha frente, é um carro muito louco né O riozão lá embaixo, mas não tem nada a ver com a pergunta não, entendeu? Só pra vocês verem mesmo Seguinte galera, tem muita gente vindo pro Japão pela primeira vez, né Eu recebo muitas mensagens, vou passar pra outra pista Cês vejam o carrinho de lado ali Eu recebo muitas mensagens dos brasileiros vindo para o Japão E muitos tem dúvidas de muitas coisas galera Será que vou me adaptar? Como será que vai ser? Entendeu? Então, eu quero saber de você, meu seguidor, que mora aqui no Japão Eu gostaria que você me ajudasse a ajudar essas pessoas que tem dúvidas Então, o que que eu quero? Escreve aí nos comentários pra mim O que você acha de morar aqui no Japão? Você gosta de morar no Japão? É melhor que o Brasil? E o porquê? É muito simples Você escreve Ah, Rodelo, eu gosto de morar no Japão Eu acho melhor morar no Japão Pela segurança, pelo emprego, tem mais Sei lá, dá a sua justificativa aí Assim o pessoal que tá vindo Vai ter um feedback de várias pessoas diferentes Ah, eu não gosto de morar no Japão Porque aqui o japonês é preconceituoso Então você tem direito de escrever o que você pensa Aí embaixo nos comentários Esse vídeo é justamente pra isso Pra cada um dos meus inscritos Expressar a sua opinião Sobre morar no Japão E a gente vai ver E respeitar cada opinião de cada um Né? E eu conto com a ajuda de vocês aí Pra tá escrevendo um motivo E por que gosta, por que não gosta Qual país você prefere, Japão ou Brasil, pra morar Esse é um assunto polêmico Porque eu acho que vai ter muitas opiniões diversas Mas esse é o intuito do vídeo Né? Quanto mais comentário tiver Mais opinião Mais As pessoas que estão vindo pro Japão Podem ter uma noção aí Do pensamento de cada um Porque você É o que eu falo também Eu encontro muita gente Que chega aqui pra conversar comigo Nossa, Rodela Sou seu seguidor Eu sou seu fã mesmo Eu só tô no Japão É... Eu vim pro Japão Inspirado em você Nos seus vídeos Eu falo Rapaz, não joga essa responsabilidade Pra cima de mim não, véi Entendeu? Porque como eu sempre falo Eu mostro a minha vida aqui no Japão Mas é uma vida de 10 anos, né? É... 10 anos de muita luta Trabalhando Pra conquistar alguma coisinha De repente o cara me vê lá do Brasil Fala Nossa, eu vou pro Japão Que lá é fácil Rodela tem carro Tem moto Vai pra praia Vai esquiar É facinho Eu vou conseguir também Mas não é da noite pro dia Que você se consegue as coisas, né? Eu tenho um amigo Que já tá aqui 2 anos e meio E ainda não conseguiu se estabilizar É lógico De repente você chega Em um ano Você se estabiliza Cada pessoa É uma situação aqui, véi Vai depender se você vem com criança Se você não vem Vai depender de muitas coisas Você se dá bem ou não aqui no Japão Né? E o que eu sempre falo Vocês tem que assistir os outros youtubers também Porque agora Tem muito youtuber fazendo vídeo sobre o Japão Então cada um mostra uma realidade diferente Tem um youtuber que anda de a pé Que anda de bicicleta Outro anda de carro Entendeu? Então você tem que ver vários youtubers daqui do Japão Porque Cada um mostra uma vida totalmente diferente da outra Entendeu? Pra você ter uma base Não se inspire apenas em uma pessoa Né? Tenta buscar bastante informação Porque depois que você vem pra cá, véi A hora que você tá aqui Se as coisas não estiverem dando tão certo Você Você vai ter Vai ter que Se virar, entendeu? É... Então eu sempre falo Busquem bastante opinião Busquem bastante Informação, né? E hoje em dia Vocês tem informação Muito Vocês tem muita informação Hoje em dia Esses dois carros aqui Tão de sacanagem, véi Tiozinho passou pra cá O outro não deixou ele ultrapassar Será que ele está de brincadeira? Eu vou na bota Vamos ver qual é que é Desses dois carros aí Será que ele está Tá com gracinha, mano? Vou na bota aqui Pra ver qual é que é Entendeu? De trás é um Ratiroco Toyota 86, eu acho É, é isso mesmo O da frente É um da Erratso Ou não Só foi coincidência Sei lá, véi Mas é isso daí, galera Essa é a nossa vida Aqui nesse país Eu mostro Eu tento sempre mostrar aí O meu lado O lado divertido Eu sempre tento trazer Vídeos informativos Vídeos Que possam ajudar você Em alguma coisa Nem que for dar uma risada Eu sempre estou tentando Buscar isso Pra trazer pra vocês Beleza? Mas é isso Conto com a ajuda de vocês Aí nos comentários Olha aí Aquele carrão lá Você é louco Pra gente ter uma enquete Aí, uma opinião, né? Como que está a opinião Da galera Sobre morar aqui no Japão Como que cada um vê Essa situação Demorou? Conto com a ajuda de vocês Muito obrigado A todos os inscritos Nesse canal Mais uma vez Chegamos aos 195 mil inscritos Véi Se liga nesse Camry aí, ó Toyota lançou Um Camry bonito, véi Olha O antigo não era bonito Não, mas esse daí E... Cara Pensar que eu saí lá De Mirandópolis, véi Cidadezinha de 30 mil habitantes Estou aqui no Japão Consegui um público De 195 mil pessoas, véi É muita coisa, véi Nem eu mesmo Não acredito Só tenho que agradecer A vocês Pela confiança Neste canal Muito obrigado A todos E continue assistindo Que Vai sair muitos vídeos Diferenciados Da agora pra frente Tô com várias ideias Demorou? É nóis, véi Vou ficando por aqui Então Até o próximo vídeo Falou!